Olá, primeira animação do canal, veja bem, primeira animação do canal viu gente, muito bem, se vocês gostarem de ver algum tipo desse vídeo, saiba que tem que assistir esse vídeo, bem, eu estou fazendo essa animação no KineMaster e Autodesk, então é só isso mesmo, é só para avisar que vou parar com o vídeo de entretenimento e focar mais animações, Então é isso, tchau!